e uma duas vou vender uma duas é venda lote número quatro é mais um Fox mais um não é o primeiro Fox é um vermelho quatro portinhas também tem direção tem ar tem vindo completinho completinho vamos em frente carro completinho quatro portas vermelho já tenho 18 mil 18 mil online vamos lá 18 mil online 200 200 online 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 18 200 e vamos lá 18 200 e vale 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 400 400 400 600 600 600 é seu 600 é seu e vale 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 18 600 e vamos lá e 400 e 800 e 800 lá no auditório 800 vamos lá online e primeiro 19 é seu 19 mil é seu 19 aqui no de online primeiro 200 200 é seu 200 e vamos lá 19 200 200 e vale 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 19 200 400 online 400 600 é seu 600 no Fox e vale 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 19 600 e vamos em frente 19 800 800 agora 20 mil online 200 já tenho 400 é seu 400 400 400 e vale 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 20 mil e 400 e vale 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 vamos em frente 20 mil e 400 600 600 online ou 800 800 online vamos e vou vender hein vou vender e 21 e 21 e 21 e 21 arredondou 200 já tem 200 e vamos lá 21 e 200 200 online online no Fox 21 e 200 online 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 uma 400 400 é seu 400 400 é seu 600 é seu 600 é seu online é seu online primeiro 21 e 600 600 e vale 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 21 e vamos lá 21 e 600 e vamos lá 21 e 600 800 online 22 é seu 22 arredondou no auditório 22 mil e vale 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 22 mil 22 mil vou vender por 22 mil e 200 online e 200 online 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 um lote é o número 4 22 e 2 2 400 400 400 400 400 400 400 é seu 600 é seu preço excelente 22 600 600 no Fox completo em 1.0 ele é 13 e 14 é do banco bradesco uma vou fechar e vou vender e 22 e 6 800 800 800 online 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 23 arredondou preço muito bom 23 mil 23 mil vamos em frente em frente em frente vou vender 23 23 23 23 23 vou vender huma e 23 mil e 23 e 2 2 3 e 2 3 eDoverno e vende URL e 2 200 e vamos vender huma e 23 e 200 vamos vender huma e 23 e 200 vamos vender Duas e vinte e três e quatrocentos Vendi online Vamos pro lote meia dúzia É uma Toyota Etios É uma Toyota Etios Quatorze e quinze Quatorze e quinze Chegou funcionando Vamos em frente a Toyotinha E eu já tenho quanto na Toyota? Vinte e três mil e duzentos Vinte e três e duzentos Carro do Bradesco Vinte e três e duzentos Online, online, online Vinte e três e duzentos E vale, 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 vale Vinte e três e duzentos E vou vender Vou vender, vou vender, vou vender Vinte e três e duzentos Duzentos E vale, 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 vale Vinte e três e duzentos E duzentos e duzentos Online, 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 online Vinte e três e duzentos Online E vou vender, vou vender Tá liberado Uma E vinte e três mil e quatrocentos Preço bom, hein? Vinte e três e quatrocentos Quatrocentos online, 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 tá só no online. Vinte e três e quatro, 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 vou vender e vou fechar. Uma. E vinte e três e quatro, 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 vou vender e vou fechar. Duas. Não, mas. E vinte e três e quatrocentos. Vendido online, obrigado. Vinte e três e quatrocentos. Vamos para o lote número sete. Vamos em frente. É uma Montana Concast 2010. Atenção, chassi já remarcado, chassi já remarcado. Documento pronto, Banco Bradesco. Montaninha, olha só. Já chegou, branca. Quinze mil, tem online. Carro 2010, 2010, ano em modelo, quinze mil. Quinze mil, quinze mil, quinze mil, quinze mil, quinze mil, duzentos, duzentos, já tenho. Duzentos, duzentos na Montana. Quinze, duzentos e vale, vale, vale. Quatrocentos, quatrocentos, quatrocentos. Seiscentos, seiscentos na Montana e vale. Oitocentos, já tenho. Quinze, oitocentos e vale, 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 vale a Montana. Quinze, oito, 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 oito. E quinze mil e oitocentos e vale. E vamos de frente, de frente. E vou vender, tá liberada. Vou vender a Montana, vou vender, vou vender. 16, 16 da Redondor, 16 mil e 200 de pé, e 200 de pé, e vale, 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 16 e 200, e vamos em frente, 16 e 200, e vale, 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 vou vender a Montana, 16 e 2, 2, 2, 1, e 16 e 400, e 400, e online primeiro, 600 é sua, 600 é sua, 600 é sua, auditório, 16 e 6, 6, 6, vou vender o lote número 7, 1, e 16 e 600, vou vender, 2, 817, arredondou, 17, arredondou, 17 mil, 17 mil, arredondou aqui no auditório, 17 mil, 17, 17 mil, arredondou e vou vender, e 200, e 200 online, e 400 é seu, 400 é seu, 400 é seu, na montaninha, lote número 7, 400, 400 e vou vender, 1, e 17, 400, vou vender, 2, e 17 mil, e 400, 600. Online, não mais, parou, 1, e 17, 600, 800, 800, 800, vou vender, 17, 800, vou vender, 1, não mais, e 17, 800, vou vender, 2, online, e 17, 800, vendida para o senhor, só aguardar, obrigado, lote número 12, 159, 1, noARY 1.011, 12, vermelho, 4 portinhas, do banco bradesco, olha que maravilha, destes 500, por conta do comprador, é no estado que se encontra, em câmbio danificado, não engata a terceira marcha, está tudo anotado aí, todas as informações, estão no catálogo, que os senhores receberam presencial e quem estiver online nas informações complementares. E eu já tenho 12 mil e 800, é isso? E 800, deixa eu ver, carro aqui tem direção, tem... Não, é completinho, olha só, vermelhinho, quatro portas, vamos adiante, vamos lá. 13 mil online, 13 mil, 13 mil online, online online, 13 mil, 13 mil, preço muito bom. Vou vender, vou vender, vou vender, 200, 400, 600, 800, 13, 800, já tenho 13, 14 mil, 14 mil, arredondou 14 mil. E 200, e 200 é seu, e 200 é seu sentado, 14 e 200, e vale, 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 o New Way 1.0. Vou vender, 400, 400 online, 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 600, 600 aqui no auditório, online, 800 é seu, 800 é seu, 800 é seu, 800 é seu, e vale, vale, 15 mil, 15 mil no auditório, 15 mil, 15 mil, vou vender 200, 200, 200, 200, 400, 400, 400, 200 online, 400 é seu, vou vender, 1, 600 online, 600 online, 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 vou vender 15, 600 online, 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 800, 800 online, 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 vou vender 1, 16, 16, 16, 16 mil, 16 mil, vou vender por 16 mil, 16 mil, 1, 16 mil, vou vender 2, online, 200. 400, 400 no auditório, 1 e 400 é venda, 2 e 16 e 400, vendido para o senhor, é um Jetta, 2013, 14, 150 reais, câmbio danificado, está funcionando, e vamos em frente, senhores, e eu já tenho o quanto para começar? Vou sair de 25 mil para começar, e condicionado aí para frente, já tenho 25 mil, e já tenho 25 e meio, 25 e meio, já tenho 26 mil, 26 mil, vale 26 e meio, 26 e meio, 26 e 500, 26 e meio no Jetta, 26 e 500, 27 e meio, 27 e meio, 27 e meio eu tenho, vou levar condicional, uma, online, e, está com a senhora, E 27 e meio, 27 e meio, vou condicionar, uma, 28 online, 28 online, e 500, e 500 é condicional, 28 e meio é condicional, 28 e meio é condicional, e vou condicionar, é um Jetta, 13 e 14, e 28 e meio, uma, e 28 mil e 500, 29 online, 29, e 500, e 500, e 500, e 500, aqui no auditório, 29 e meio, vale, 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 é condicional, e está bem próximo, hein, 29 e meio no Estado, E 29 e meio, e 29 e meio, e 29 e meio, e 29 e meio, vou condicionar, 30 mil online, e 500, 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 aqui no auditório, 30 mil e 500, eu vou condicionar o Jetta no Estado, 30 mil e 500, 500, é condicional, é condicional, e um, 31 mil, 31 mil, e 500, e 500, e vale, 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 vou condicionar, 31 e meio, está chegando perto, 31 e meio é condicional, uma, e 31 e meio é condicional, Duas, trinta e dois Trinta e dois, e quinhentos E quinhentos, e quinhentos, e quinhentos, e quinhentos E vou vender, tá liberado No estado, hein? Trinta e dois e meio, vou vender Trinta e dois e meio, é venda, é venda, é venda, vou vender Uma, e trinta e dois e quinhentos Vou vender o Jetta Duas, online, três Quinhentos, a senhora Trinta e três e meio, câmbio danificado É no estado E trinta e três e meio Presencial Uma, e trinta e três e meio, é venda Duas, online E trinta e três mil, e quatro E quinhentos E quinhentos, voltou no auditório E quinhentos, voltou o Jetta Trinta e quatro e meio, trinta e quatro e meio, voltou Uma, e trinta e quatro e meio, voltou E vou vender Duas, online E trinta e quatro mil E quinhentos, e trinta e cinco Online Quinhentos é seu Quinhentos, voltou, voltou, voltou Trinta e cinco e meio Trinta e cinco e meio Trinta e cinco e meio, voltou, voltou no auditório E trinta e cinco e meio, no Jetta Uma, e trinta e cinco e meio, é venda Duas, online E trinta e cinco e seis Parou, não mais? Não E trinta e seis mil, vou vender online Duas, e trinta e seis mil, vou vender online Duas, não mais E quinhentos, e quinhentos, quinhentos, quinhentos E vale, e vale, o carro vale, senhores Tabela meia cinco desse carro Sessenta e cinco mil, tabela, vale E trinta e seis e meio, vou vender Uma, e trinta e seis e meio, é venda Duas, online E trinta e seis e quinhentos Vendido pra senhora, obrigado Vamos em frente, próximos leilões do mês de fevereiro Dia Dias três, dez, dezessete e vinte e quatro Todas as quintas-feiras, às nove horas da manhã Visitação sempre às quartas-feiras Das doze às dezessete horas E às quintas-feiras Nós abrimos para visitação Às sete horas da manhã Das sete às nove Visita E nove horas começamos o leilão Vamos pro lote dezoito Dezoito é um Fiat quinhentos Dois mil e onze, dois mil e doze Manual do proprietário IPVA pago IPVA pago Já chegou vermelhinho No estado E eu já tenho catorze mil E quatrocentos E seiscentos Quinze mil Duzentos Quinze, duzentos Quinze, quatrocentos Quatrocentos Oitocentos online 16, 16, 16, lá fora, lá fora de pé. 16.000, 16.000. 200, 200, 200, 400. 400, 400, 600, já tenho. 16.000, 600, e vale, 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 vale. 800 online, 800 online, online, online. 17.000, 17.000, no Fiat 500. 17.000, 17.000, e vale. 200 online, 200 online, e vou vender, vou vender. Vou vender online, 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 online. 400 online, excelente preço, hein? pode acreditar, preço excelente desse Fiat 17800 online, online, online tabela 39 mil, olha que maravilha, metade do preço, é muito barato, e vamos em frente e eu já tenho 18400, 400 online, online, online vou fechar e vou vender online 18444 é venda, é venda, é venda, é venda uma e 18 mil e 400 vão vender o Fiat 500 online 2 e 18 mil e 400 vendido online lote número 19 olha só que maravilha é uma Porsche Cayenne S 2010, 2011 olha só que maravilha Porsche Cayenne 2010, 2011 olha só chegou, 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 chegou essa Porsche Cayenne tem manual do proprietário IPVA pago Banco Bradesco é uma Porsche Cayenne e eu já tenho e eu já tenho para começar 80 mil e 500 81 e 500 82 82, 82 e meio online 83 já tenho 83 e meio 83 e meio 84 mil 84 mil online primeiro 84 mil online online na Porsche Cayenne 84 mil e 500 85 85 mil 85 mil na Cayenne 85 mil 85 mil na Cayenne e vale, vale, vale 85 mil 85 e meio 85 e meio na Cayenne 85 e 500 86 mil online na Porsche Cayenne 86 IPVA pago, hein bota na conta que vale, hein tá valendo muito IPVA hoje 86 e meio nesse carro então vale muito 87 online online 87 mil na Cayenne quem pagar mais vai levar vai sair de Porsche Cayenne hoje 87 e meio 87 mil 88 88 mil na Cayenne carro do Banco Bradesco 89 e meio já tenho 89 e meio na Cayenne 89 e meio 80 é branca tá bonita, hein tá bonita 90 mil reais tá uns 3 anos aqui mais ou menos uns 3, 4 anos ela tava prendida aqui uns 3, 4 anos liberou agora 91 mil online 91 mil online 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 não, não é blindada não, não é blindada é normal normal 91 mil 91 e 500 500 online 92 mil online 92 na Cayenne 92 na Porsche 92 e meio 92 e meio na Cayenne vale, hein carro de mais de 170 mil carro é 10, 11 93 mil 93 mil leva o carro documento IPVA tudo pago que maravilha tudo regularizado 94 mil online vamos lá 94 mil online 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 na Porsche Cayenne 94 mil e 94 mil 94 mil e 500 online na Cayenne 95 mil 95 mil na Cayenne 95, 95, 96 mil 96 mil tem manual do proprietário 96 mil na Cayenne 96, 96, 96, 96 96 mil na Cayenne e vale, vale, vale carro 10, 11 do Banco Bradesco tá liberada e vou vender a Porsche Cayenne preço excelente quem pagar mais vai sair de Porsche Cayenne e 97 online online, online e vou vender agora quem pagar mais leva 97,5 97,5 na Cayenne 97, 98 mil online 98 mil online, online online 98 mil 98,5 98,5 na Cayenne 99,99, 99,5 99,5 na Porsche Cayenne 100 mil arredondou a Cayenne 100 mil 100 mil na Porsche Cayenne vale, vale, vale carro 2010 2011 por 100 mil 100 e 100 100 mil e 500 100 mil e 500 tem 1.500 online, online tá só no online 100 mil reais 101 mil 101 mil na Porsche Cayenne carro 10, 11 101 e 500 101 e 1,5 101 e 500 online 101 mil e 500 e vou vender online 1 e 2 e 2 102 mil 102 mil na Porsche Cayenne e 500 e 500 online, online e online 102,5 103 mil 103 mil na Porsche Cayenne 103 mil 103 e 500 online 103,5 103,5 103,5 vou vender pra quem pagar mais a Porsche Cayenne 103 e 500 online, online, online carro do Banco Bradesco IPVA tudo pago vou fechar 1 e 103 mil e 4 mil 104 mil é venda é venda e vou vender e 500 e 500 online, online, online e 104 mil 105 mil na Cayenne 105 mil na Porsche 105 e 500 105 e 500 online 105 e 500 online na Cayenne 1 e 105 mil e 6 106 mil online, online, online e 106 e 500 106 e 500 online, online, online tá tudo no online e 7 107 mil 107 mil e 500 107 e 500 online, online, online e 107 e 500 vou vender online a Porsche Cayenne 1 e 107 mil e 500 vou vender online 2 online e 108 e 108 arredondo online, online, online e 108 e 500 e 500 online 108 e meio 108 e meio 108 e 500 lote é o 19 e 108 e 500 é venda online 1 e 107 mil 108 mil e 500 vou vender online 2 online e 108 mil e 500 vendido online 108 mil e 500 lote 36 é uma EcoSport XLT 2.0 2009 e 9 chegou funcionando o manual do proprietário chave reserva e eu já tenho 16 mil reais online 16 mil online 16 mil online é online 200 200 online e vai 400 online 16 e 400 400 online é online 600 online 600 online 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 16 e 600 está tudo no online 16 e 800 17 aqui no auditório 17 mil 17 mil arredondou 17 mil 17 mil 17 mil e vale 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 17 mil 17 mil e 200 e 200 online 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 17 e 200 está só no online a EcoSport é uma XLT 17 e 200 online online estamos ainda no Banco Bradesco até o lote 5 4 e 200 online 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 17 e 200 e vale 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 17 e 200 200 está tudo no online e vale 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 vou vender está liberada vou vender online online 17 e 200 200 200 vou vender online uma 400 400 online primeiro 600 é sua 600 é sua Eco 600 é sua Eco e vou fechar uma 17 600 é sua duas e 800 no auditório e 800 online primeiro 18 é sua 18 é sua aqui no auditório 18 é sua é sua é sua uma parou 200 200 200 200 200 aqui 18 e 200 200 e vou vender um 400 online 400 online 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 400 online 18 400 está tudo no online é venda é venda venda uma e 400 é venda online duas não mais parou e 18 mil 600 600 online 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 600 online vou vender uma e 600 é venda online duas não mais e 600 vendida online obrigado lote 39 é um C4 palas 150 de despesa já encostou o C4 palas vamos lá e eu já tenho primeiro 200 é seu e está bem próximo 12 200 é seu 400 online online 600 é seu 600 é seu online 800 800 é seu e vale 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 12 800 e vamos em frente 12 800 e vamos lá e 12 800 e vamos 13 mil e vou vender vou vender está liberado 13 mil online 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 é venda é venda é venda vou vender online parou não mais uma e e 300 200 200 é seu voltou 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 13 200 é seu e vou vender no auditório e 13 200 uma 400 online 400 online 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 400 online vou vender online e e 444 é venda é venda é venda uma e 13 mil e 400 é venda online parou não mais duas e 400 600 600 600 600 600 600 600 300 600 600 e vou vender vou fechar e vou vender no auditório uma e 600 vou vender no auditório duas não mais e 800 800 online 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 voltou 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 13 888 é venda online online com IPVA pago uma parou e 13 800 vou vender duas não mais e 13 mil e 800 200 vendi online o lote 40 senhores deixa eu falar para os senhores o cabo o cabo do capuz quebrou né quebrou então não deu para abrir o capuz mas ele funciona painel frontal trocado gasolina álcool GNV com kit IPVA por conta já tem o 21 800 online e 21 800 no voyaginho vamos lá vamos lá 21 800 online online tá bem próximo hein 21 800 online 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 21 800 vou condicionar hein e tá muito próximo e 21 800 é condicional 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 uma e 21 mil e 800 é condicional 22 200 é seu 200 é seu 200 é seu 200 é seu e vale 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 vou condicionar e 22 e 200 e vale 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 é condicional e 22 e 200 é condicional um auditório uma e 22 e 200 é condicional e tá bem próximo e duas 400 400 online 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 no voyaginho 400 online é condicional 600 600 voltou voltou no auditório voltou 22 e 6 600 é condicional uma e 22 e 600 é condicional duas online 800 800 online 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 tá bem próximo 22 e 8 8 é condicional uma parou não mais uma 23 23 23 arredondo online presencial desculpem 23 no auditório vou condicionar uma e 23 é condicional duas online e 23 200 200 online 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 vale vale uma é condicional online 2 parou não mais e 400 400 400 voltou 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 23 e 400 é condicional uma online e 23 e 400 2 e 23 e 4 600 online tá bem pertinho uma e 23 600 ainda é condicional parou 2 200 e 200 e 200 voltou 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 23 e 8 8 8 voltou 23 e 800 voltou uma online não mais e 23 e 800 24 24 mil 24 mil 24 mil uma parou e 24 mil online duas não mais parou 200 e vou vender agora tá liberado já vou vender pra quem pagar mas tá liberado 24 e 200 vou vender vou vender aqui no auditório uma e 24 mil e 200 é venda 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 do voyage duas 400 400 online 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 24 400 tá tudo online parou não mais uma e 400 vou vender online 600 voyage 600 volta pra mim 400 online uma não mais parou e 600 e 400 duas e 24 e 400 vendi online obrigado essa renomás ela funciona normalmente nós só não estamos passando aqui dentro estamos passando o vídeo dela ela funciona tá sem tacógrafo o ipva dela tá pago ela funciona normalmente e eu tenho quanto pra começar senhores vamos lá tenho 29 mil e 500 29 e meio 29 e meio 29 e meio não é esse daqui não não é a renom master renom master 30 mil online 30 mil na renom master 30 mil online 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 30 mil online na renom master 30 mil 30 mil na master vou levar condicional e tá bem próxima e 30 mil 30 mil é condicional e 30 mil na renom master lote número 48 e 500 e 500 online 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 vale 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 30 mil e 500 tá tudo online 500 online é condicional 31 mil, 31 mil, 31 mil é condicional, 31 mil, 31 mil 31 mil, 31 mil e 500, e 500 e 500 online, online, online é condicional e 31 e meio, meio, meio é condicional, é 32 32, 32 é condicional online, online, online e no master bus, 32 e meio 32 e meio, vale hein 32 e meio, tá chegando perto tá bem próximo, e 32 e meio na master, 32 e meio Master do Banco Bradesco IPVA tá pago 33, 33 da Redondo Online, online, online 33,5, 33,5 33,5, 33,5 33,5 com IPVA tá tudo pago 33,5, 33,5 E vale, 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 vale Carro funciona, estamos passando Vídeo, 33,5 33,5, 33,5 Tá muito próximo E 33,5 Uma 34 É a Master É aqui a Master 34 online primeiro E vou vender a Renault Master Tá liberada 34 mil online, 500 500 online, online, online E vou vender a Renault Master do Banco Bradesco Por 34,5, 34,5 34,5, online Online, online E vale, vale, vale 35 mil online na Renault Master 35 mil e 35 mil Vou vender online, online, online 35,5 35,5, 35,5 É venda, é venda, é venda, é venda É venda online Uma 36,6, o senhor 36 no auditório 36 mil na Renault Master 36 mil, 36 mil Vou fechar Uma E 36 mil Vou vender E 500 online E 500 online, 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 online Ainda online 36,5, online, online, online É venda, é venda, é venda Uma E 36,5 Vou vender E 7 37 mil 37 mil 37 mil 37 mil Tá liberada É venda, é venda, é venda No auditório Uma E 37 mil é venda Duas E 30 E 7,5 Online Online Entrou online, online, online 37,5 Entrou online É venda online Uma 38, aqui no auditório 38 mil 38 mil Presencial E 38 mil E 38 Uma E 38,5 38,5 Online, online, online Online 38,5 Tá só no online É venda Uma Parou E 9 39,9 mil E 39,9 mil E 39,9 mil E 39,9 mil Uma E 39,5 Online 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 39,5 Uma E 30 40 mil Arredondou 40 mil No auditório Presencial 40 mil 40 mil Uma 40 mil É venda Duas 40 mil 500 Online 500 Online Online, online, online Parou mesmo Veio até aqui Vai parar E 40,5 mil Uma E 40,5 mil Vou vender A Renault Master Duas Online 41 41,41 Arredondou 41,41 E vou fechar Uma E 41,5 mil Online, online Online, online Parou Não mais Uma Não mais mesmo Então vou vender E 42,5 mil Vou vender Duas 42,5 mil Vendi 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 online Este é um HR HDB 18,19 É do Banco Bradesco O documento dele é sinistro recuperado IPVA 22 por conta do comprador E eu já tenho E eu já tenho 57 mil Online Sinistrado 57 mil Online 57 mil Online, 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 online 57,5 57,5 58 mil Online 58 mil No caminhãozinho HR 58,5 Sinistro recuperado 59 mil Online 59 mil Online, online, online 59 mil Tá tudo no online 60 mil Online Caminhãozinho funcionando aqui na frente 60,5 mil Online Caminhão do Banco Bradesco Sinistrado Sinistro recuperado E no documento 61 mil 61 mil Tá tudo no online Online 61,5 61,5 Online, online, online 61,5 E vale, 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 vale 61,5 61,5 Online, 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 online 61,5 61,5 61,5 Tá chegando Tá chegando perto ainda 61,5 E vale, 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 vale 62 62,5 62,5 62,5 E vale, 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 vale 62,5 No caminhãozinho do Banco Bradesco 62,5 E vale, 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 vale Uma E tá muito próximo E 62,5 63,5 Online, 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 online No caminhãozinho 63,5 63,5 E vale, 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 vale 63,6 63,6 63,5 63,5 63,5 E vale, 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 vale Uma E vou vender Tá liberado 64 é sua 64 mil É seu Aqui no meio Vou vender Vou vender Vou vender o caminhãozinho E 500 E 500 Online, online, online Tá liberado 65 mil Quem pagar mais vai levar 65 mil 65 mil E 500 Caminhãozinho do Banco Bradesco 65 mil E 500 500 online Sinistro Recuperado IPVA por conta do comprador Documento pronto Levo o caminhãozinho E o documento E 65,5 Uma Vou fechar E 66 66 Arredondou no auditório 66 mil 66 mil no caminhão 66 66 mil E 500 E 500 Online, online, online 66,5 66,5 Online Vou vender Vou vender online Uma E 66,5 Vou vender 67 67 mil 67 mil Vou vender aqui no auditório 67 mil 67 mil Uma 67 mil Vou vender no auditório E 500 500 online Online, online E 500 online 67 68 mil 68 mil 68 mil Tá tudo no online Online, online 68 mil Uma 68 mil Vou vender no online 2 e 68,5 Online 69 69,5 Aqui no corredor 69,5 69,5 No caminhãozinho 69,5 Vou vender aqui no auditório Uma 60 70 mil 70 mil 70 mil 70 mil Online Primeiro 500 é seu Online Primeiro 500 é seu 70 mil E 500 E vou vender no auditório 70 mil 70 mil 14 O IPVA O IPVA pago O IPVA pago O IPVA pago E eu já tenho o quanto para começar, senhores Vamos saber quanto 14 mil E 800 E 800 Já tenho 14 800 800 600 600 600 800 Já tenho 14 800 800 Siena 1.6 6 2014 Ano e modelo E 15 E 15 Já tenho E 15 mil Online Primeiro 200 é seu 200 é seu 200 é seu 15 200 é seu 400 online 400 online 600 é seu 600 é seu E vale E vale E vale 15 600 E vamos em frente E vale 15 600 Carrinho 800 800 Online 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 Carrinho 1.6 IPVA Tudo pago Documento Pronto E leva o carro E leva o documento E 16 Online E 200 É do senhor E 200 No auditório Presencial E vale 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 16 E 200 E vale E vamos em frente Em frente Em frente E 400 Online E 600 É seu E 600 É seu É seu É seu É seu É seu E 600 600 E vale 16 600 Vamos lá 16 600 800 Online 800 Online Vale 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 E 16 800 Online Uma 17 mil Online Primeiro E vou vender Tá liberado 200 é seu 200 é seu 200 é seu Tá liberado Já posso vender Quem pagar mais vai levar E 17 200 é seu Uma 400 online 400 online 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 17 400 Tá tudo online Vou vender online Não mais Parou E 400 online 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 Vou vender online Uma uma e 17.400 vou vender online o siena duas e 17.400 vendi online obrigado 17.400 próximo lote senhores é o lote 156 é um voyage mesma coisa eu vou condicionar 12.900 doze novecentos 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 vou levar condicional vou vender vou vender online 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 vou vender online 13.500 online 13.500 online online 13.500 13.700 13.800 14.000 arredondou 14.000 arredondou 14.000 é sua 200 300 300 300 14.300 14.500 14.500 e vale 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 14 15.300 15.500 15.500 500 e vale 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 15.500 online online vou vender vou vender online 15.900 online 15.900 está tudo online 16.100 16.100 online 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 16.100 está tudo online online 16.100 vou vender online uma e 16 mil e 100 e 300, 300 online, 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 16 e 300 online, vou vender online, 16 e 300, 300 online, 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 vou vender online, uma, 16 e, é lance, 500, 500 é seu, 500 é seu, 16 e meio, 16 e meio, vou vender, 16 e meio, 16 e meio, uma, 16 e 500, vou vender no auditório, duas, e 16 mil e 500, vendido para o senhor, lote 191, Toyota Corolla, aqui no telão, tem filme, tem vídeo, IPV, apaga o documento pronto, Toyota Corolla, e eu já tenho 12 mil online confirmado, 12 mil, 12 mil, online, 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 12 e 12 mil, e vou vender, vou vender online, 12 mil, 12 mil, vou vender online, 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 12 e 12 mil, online, online, 12 e 12 mil, online, online, 12 e 12 mil, uma, e 12 mil reais, é venda online, 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 e duas, 200, 200 online, 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 12 e 200, vale, 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 12 e 400, 12 e 400, 400 online, 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 12 e 400, tá tudo online, 400 online, 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 vale, 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 12 mil e 400, tá tudo online, vou vender online, 400 online, é venda, é venda, é venda, é venda, é venda, é venda, uma, Uma e doze quatrocentos é venda online, 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 duas online e doze mil e quatrocentos vendido.